A solenidade em homenagem ao patrono da Força Aérea Brasileira foi realizada na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. No pátio de formatura estava o busto do Marechal do Ar, Eduardo Gomes, que faria 124 anos no dia 20 de setembro. Ao lado, vemos a aeronave, que protagonizou, em 1931, o início das atividades do Correio Aéreo Militar, atualmente chamado de CAN, Correio Aéreo Nacional. Empreendedor, Eduardo Gomes lançou as sementes do CAN, colocando o avião a serviço do desenvolvimento. Durante a cerimônia, a insígnia correspondente foi hasteada ao toque do Marechal do Ar. Após o hasteamento, os militares cantaram o hino dos aviadores. Em seguida, foi realizada a posição de flores no busto do Marechal Eduardo Gomes. O diretor de administração da Aeronáutica, Major Brigadeiro Intendente Marra, destacou a importância do homenageado para a Força Aérea Brasileira. A importância dele, na própria ordem do dia, do nosso comandante Brigadeiro Pernutis, já foram relacionadas várias atividades dele ao longo da sua vida. E como ele foi importante também no CAN, no Correio Nacional, levando a integração, isso é fundamental. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.